Foi lançada hoje no Palácio de Karnak a Conferência Internacional de Tecnologias das Energias Renováveis que vai acontecer em junho aqui em Teresina. De 3 a 5 de junho deste ano, Teresina será palco da CITER, Conferência Internacional de Tecnologia das Energias Renováveis, que traz como tema as tecnologias de energias renováveis e a contribuição do hidrogênio verde na transição energética global justa e sustentável. Nesta quinta-feira, no Palácio de Karnak, foi assinado um memorando de entendimento de parcerias do Estado com entidades realizadoras do evento, como o Instituto Internacional de Cooperação para o Meio Ambiente e a ONU, através do PNUD, Programa do Órgão para o Desenvolvimento. O hidrógeno verde se está posicionado como uma aposta importante e o Brasil já tem uma matriz energética basada em energias renováveis muito importante. A gente quer acompanhar com o marco regulatório, políticas públicas, mas também assegurando que este é um processo com consulta, com participação social importante para toda a discussão da economia verde, não da bioeconomia. A Cité vai estar aqui no Piauí, deixando um importante legado de participação da população aqui nesse debate sobre a transição energética, sobre as energias renováveis, sobre os ODSs da ONU, vai estar aqui debatendo com todos, especialistas de diversas partes do mundo. O governador Rafael Fonteles classificou a conferência como um marco histórico para o Piauí. O primeiro é colocar Teresina e o Piauí no centro do debate global sobre energias renováveis, transição energética, com apoio aqui do PNUD, da ONU, do ICIMA, o Instituto de Cooperação Internacional para o Meio Ambiente. Garantir que aqui no Piauí tenhamos três dias de debates e ações intensas nessa linha das energias renováveis, que é uma vocação natural do Piauí e do Brasil. O governador afirmou que o Piauí vem se adiantando na busca de soluções viáveis e necessárias para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, mesmo o Brasil não tendo leis específicas voltadas para o segmento. Você ter aqui os maiores projetos de hidrogênio verde do mundo, tornando-se reais, cada mês que passa novidades acontecendo naquela direção que nós já anunciamos, demonstra as condições naturais e institucionais favoráveis do nosso Estado e do nosso país. Fiz um alerta, obviamente, de que o país não pode perder a oportunidade de regulamentar de lá sobre isso, para dar segurança jurídica aos investidores que atuam nesse segmento. Mas, sem dúvida, é a grande oportunidade do Brasil e dentro do Brasil, o Piauí é o carro-chefe na transição energética global. O Piauí é o carro-chefe na transição energética global.